Vamos observar aqui os resultados da Cia Saneamento de Minas Gerais, Copasa, referentes a 31 de 3, 2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual comparando 1T24 contra 1T23. A receita subiu 7,5% de 1.731.000 para 1.862.000, um crescimento de 130.692. Lucro bruto subiu 6,8%, o lucro operacional cresceu 3,8%, o lucro resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 5,8% e o lucro do período subiu 4,1% de 337.705 para 351.550, um crescimento de 13.844. A margem bruta recuou 0,32 pp, passou de 45,25% para 44,93%. Margem operacional recuou 0,99 pp e a margem líquida caiu 0,63 pp, passou de 19,5% para 18,88%. Números bons aqui, ganho de receita, apenas atenção aqui na queda das margens. E aqui do 4T23 para um T24 base trimestral, a receita recuou 6,7%, passou de 1,995.000 para 1,862.000, uma redução de 133.000, um ponto aí negativo, hein? Resultado bruto, o lucro bruto recuou 1,9%, o lucro operacional subiu 6%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 0,5% e o lucro do período reduziu 1%, passou de 355.250 para 351.550, uma redução de 3.700. A margem bruta subiu 2,2 pontos percentuais de 42,74% para 44,93%. Margem operacional subiu 3,28 pp e a margem líquida cresceu 1,07 pp, passou de 17,8% para 18,88%. Aqui na base trimestral, números tão muito bons, né? Especialmente aí, queda de receita, né? Vamos ver aqui a DRE resumida de um T23 para um T24, com alguns detalhes aqui. A receita subiu 7,5% e os custos subiram 8,2%. Com isso, o lucro bruto subiu 6,8% de 783.544 para 836.812, um ganho de 53.268. As despesas ou receitas operacionais, no caso aqui negativo, despesas subiram 11,8%, um aumento de menos 34.672. Com isso, o lucro operacional subiu 3,8% de 490.723 para 509.319, um aumento de 18.596. Observando aqui, então, antes do resultado financeiro líquido, apesar do ganho aí da receita, os custos também aumentaram e as despesas também aumentaram, né? Pontos de observação aí. E colocando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras melhoraram, reduziram 12,8% de menos 54.196 para menos 47.268. Redução de 6.928, com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 5,8% de 436.527 para 462.000, um ganho de 25.524. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com lucro de 337.706 para 351.550, um ganho de 4,1% ou 13.844 a mais. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Lucro por ação, um T24,92 centavos, receita, últimos 12 meses, 7.535.000, com lucro de 1.393.000, margem boa aqui de 18,5%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$3,66, valor da ação utilizado para os cálculos, R$19,82, um PL muito bom aqui de 5,41, um PL abaixo de 10. Mas, novamente aí, sempre observar a média histórica das empresas, que algumas empresas realmente tem um PL um pouco menor, ok? PSR, está bem em cima aqui, está em 1, não está alto, não está elevado, ok? Sempre usar o PSR em conjunto aí com outros indicadores, PSR, ok. PVP, 0,97, ou seja, estamos pagando R$19,82 por uma ação que vale R$20,39, de acordo com o valor patrimonial por ação. Um desconto de 2,8%, está com um leve desconto aqui, hein? PVP múltiplo, 0,97, abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 18%, um retorno interessante aí acima de 15%, tudo certo. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação aqui positiva de R$179.123. Capital social realizado aqui também, passou de R$3,402.000 para R$3,403.000. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$7,536.000, com dividendos muito bons aqui, de 13,4% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, observando, uma dívida líquida de R$3,816.000 e um patrimônio líquido de R$7,752.000, está em 49,2%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$20,20. Com base na cotação R$19,82, uma queda de R$0,38, ou menos 1,9%. Um ano antes, valiam R$17,08. Com base na cotação R$19,82, um ganho de R$2,74, ou 16% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$15,29, fecharam o ano, valendo R$20,48, um ganho de R$5,19, ou 33,9% a mais. Então elas acumulam alta de 16% de um ano para cá, ok? E, observando aqui a DR resumida, a receita subiu 7,5% do 1T23 para 1T24, lucro bruto subiu 6,8%, lucro operacional cresceu 3,8% e o lucro do período cresceu 4%. Vamos ver aqui então o gráfico lá no comecinho aqui, 2024, dia 2 de janeiro, basicamente aí onde está agora com a queda recente, né? Porém, as máximas aqui lá nos R$22,89, aqui também saiu mais uma alta aí, porém, atingiu ali R$22,54, e aí veio corrigindo um pouquinho de zigue-zague, né? E agora corrigindo aqui com os resultados, parece não ter animado muito aí o mercado. Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,9% de 1B731.000 para 1B799.000. E o lucro caiu 26,2% de R$337.705 para R$249.276, margem aqui 19,5 para 13,9%. E aqui 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,3% para 1B877.000 e o lucro subiu para R$437.113, margem aqui muito boa, 23,3%, um crescimento aí no lucro de 75,4%. E aqui no 4T23, a receita subiu 6,3% para 1B995.000 e o lucro caiu 18,7% para 355.250. E aqui já observamos do 4T23 para um T24, a redução aí na receita e no lucro, hein? Então essa curvinha aqui, ó, que ela fez aqui, possivelmente aí não está agradando muito o mercado, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.